Saudação ao povo de terreiro do nosso Brasil. Sou Babadiba de Emanjá, Babalorixá da Comunidade Terreiro Iléaxé e Emanjau Miolodô. Sou coordenador nacional da Renafo Saúde. Também sou presidente do Conselho do Povo de Terreiro do Estado do Rio Grande do Sul. Estamos num momento crucial de extrema atenção e cuidado. Especialistas aconselham isolamento social, ou seja, cada um deve permanecer nas suas casas. Nossos mais velhos não devem sair às ruas, de forma alguma. Nossas crianças devem ser protegidas e mantidas em casa. Pessoas com doenças pré-existentes, como portadores de diabetes, doenças respiratórias, cardíacas e em tratamentos que baixam suas imunidades, devem ter cuidados redobrados e de forma alguma saírem às ruas. Ritos estão suspensos. Devemos evitar aglomerações, troca de bênção e abraços. É fato que esse vírus não é para o nosso povo, mas precisamos adotar precauções para que não sejamos infectados, dada a vulnerabilidade social imposta pelo racismo que estrutura o nosso Brasil. Não esqueçamos que existe um projeto político de genocídio do povo negro em curso e não podemos fortalecê-lo, nos omitindo da prevenção e nos expondo a perigos. Que nosso pai Chapanã, Sapatá e Omulú nos cubram com suas pares. A mal meu pai atotou. Fique em casa, não saiam às ruas. Axé.